Olá pessoas! A gente veio aqui hoje gravar uma tag que o cabine foi tagueado pelo canal Romeu e Julieta. Que eu achei genial porque foi o Romeu e Julieta que fez e eu adoro esse canal. O Guto adora, eu acabei adorando porque ele me apresentou o canal e eles fizeram uma mistura super legal de música clássica com literatura. Gente, é um link Tatiana e Leite ali, tá ligado? Bom, como a gente não manja tanto assim de música clássica a gente vai colocar, o Guto muito mais, eu tipo boio loucamente assim e a gente vai colocar umas partezinhas o nome aí pra vocês e um trecho que nem eles fizeram, até porque se a gente fosse falar o nome de algumas músicas de alguns compositores Não, nem sei falar sabe assim? Aí não ia dar certo então a gente preferiu fazer igual né? E vamos lá! São oito músicas que botaram um livro parecido e nós dois vamos escrever Isso vai explicar a conexão que eles fizeram ali da música com o bagulho Exatamente! Então, a primeira é eu aqui com a minha cola É, quatro estações Quatro estações Oscilações Um livro que tenha tido muitas oscilações Então, na hora que foi de livro com oscilação eu pensei em Game of Thrones Só que eu vi que ela colocou Game of Thrones Aí eu fiquei pensando Será que eu pensei isso? Ou será que eu tô pensando com a dela? É, pode ser Fica a dúvida Fica a dúvida Eu não sei porque eu tô falando isso mas enfim O livro que eu escolhi foi Garota Exemplar porque bom, resumindo a história pra quem ainda não conhece sobre um casal e uma a esposa desse casal desaparece e as suspeitas principais assim caem em cima do marido dela e aí a gente fica vendo o ponto de vista dos dois personagens só que conforme as situações vão acontecendo você vai tem hora que você odeia o personagem tem hora que você gosta dele e você não quer que ele seja ocupado mas tem hora que você acha que ele é ocupado então é tipo muito doido assim é muito legal então esse é o meu livro com as relações E o meu livro pra variar um pouco eu tava falando pro Guto que eu vou ter que fazer a mesma promessa que ele fez de parar de ficar indicando os mesmos livros em todas as técnicas que a gente faz mas é impossível não indicar torreão que eu já indiquei em um dos meus vídeos e é um livro que não só tem as relações como você não consegue respirar porque é o tempo toda aquela coisa de tipo ai acontece isso ai acontece aquilo ai acontece aquilo ai uma hora você odeia o personagem principal porque tudo acontece com um personagem que ele é viciado em tecnologia e aí o primo dele o chama pra tentar construir um hotel que basicamente o lance desse hotel é não ter tecnologia nenhuma que a pessoa vai pra lá como se fosse um retiro e ela fica com dor do Judas e aconteceu alguma coisa dele com o primo e você não sabe o que é e ele tem uma grande desconfiança então ele vai conversando com a gente quer dizer o narrador vai conversando com a gente e ele vai falando assim será que ele não tá querendo te enganar? será que ele não quer enganar o personagem principal? será que ele não quer isso? ai você fica assim meu Deus meu Deus será? e uma hora você ama o primo outra hora você tem medo que você fala nossa certeza que ele tá querendo ferrar com tudo e assim vai e ainda tem esse narrador que a gente não sabe quem é que fica falando com você ele fica falando assim é eu sou uma pessoa mesmo e ai você fica tipo Juan quem é você? o que você tá fazendo aqui? é tipo muito assim então não tinha como citar outro dele sem ser esse então se eu vejo você falando desse livro me dá um negócio legal que eu lê por isso que eu tinha que citar esse livro e a segunda indicação é de um livro que seja muito triste melancólico meio Clarice Lispector exatamente e aí o outro? aliás eu só não indiquei Clarice Lispector porque eu sei muito roubo mas o meu livro triste assim porque assim tem livros que a gente fica meio deprê meio tipo ooooh sabe que a gente não consegue viver direito mas um livro que eu chorei mesmo que eu tipo me acabei foi éramos seis porque eu era muito novinho e era tipo o livro da começou a vagalume tá ligado eu tinha lido outros livros que eu vou falar ainda nessa tag mas ai eu fui ler esse tipo achando que ia ser mó legal tá ligado porque tinha virado novela só que eu não tinha assistido porque a novela é muito antiga e ai quando eu fui ver era a história de uma família que tinha seis pessoas a mulher o marido e seus quatro filhos e ai gente ela vai perdendo os livros da família dela tipo no final do livro ela tá sozinha tá ligado e decadente é um livro mega melancólico assim como uma duas da Eliane Brum que é o meu livro melancólico porque o grande lance são livros que tocam a gente o suficiente pra deixar a gente tipo bad assim bad vibe nossa e cara uma duas é uma coisa bizarra assim é a história da filha com a mãe sabe e o livro já começa você vê que assim a relação das duas é bizarra é creepy demais assim e já começa com a mãe morta e o gato com a mão pra dela really assim é bizarro e ai você vê essa relação delas que ai vai contando vai retornando gente é uma coisa assim é tão tão ruim e tão sabe é sentimental e interno que velho você vai lendo 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 mas você vai ficando mal você vai tipo nossa meu que isso que isso sabe tipo é um livro que me deixou pra baixo assim quando eu li de verdade é um livro não é que é ruim é um livro maravilhoso justamente por isso porque o livro consegue tocar exatamente quando consegue tocar esse sentimento meu nossa você falou de relação mãe e filha eu me lembrei de live e meu coração já despedaçou os pedacinhos estão arremendados já caíram aqui Léo e Bia é pra você nosso Deus Léo e Bia pra quem não sabe é uma peça dirigida pelo Oswaldo Montenegro e que o nosso amigo César é lindo e está no elenco né e a gente foi ver e ai eu fui ver num dia anterior do Guto do Ida Lúcia e já chorei rios e ai falei vocês vão chorar muito sabe assim tipo é bizarro bizarro a terceira coisa é medo de ler ou reler e aí Música No meu caso eu tenho medo de reler, que é interlúdio, por incrível que pareça, porque esse livro tocou tanto todo mundo que assistiu o vídeo do cabine, e as pessoas, assim, interlúdio virou meu sobrenome, as pessoas chegam e falam assim, Tati, interlúdio, eu cobrei, eu estou procurando, e como a editora parece que faliu, sei lá, o que aconteceu, e eles ainda não lançaram a segunda edição, isso está aumentando a curiosidade das pessoas, e eu estou com medo de que as pessoas leiam esse livro e achem ruim, Porque a expectativa está gigante, porque todo mundo gostou muito do vídeo, e não está conseguindo achar o livro, e aí está todo mundo falando, é até eu, estou com medo de pegar esse livro de novo e ler, porque assim, eu li em outra fase da minha vida, E aí assim, eu abri meus olhos, porque a maior galera colocou embaixo nos comentários, tipo, sobre a lobotomia, a maior galera falou assim, nossa, meio estranho ele se recuperar da lobotomia, e aí eu comecei a pensar, entendeu? Aí comecei a pensar errado, sabe? Porque você não tem que pensar nessas coisas, porque não tem que acontecer com a realidade, entendeu? Foi do jeito que foi, entendeu? Foi, eu li aquilo, fiquei doida, e pronto, e aí eu tenho muito medo de reler e não gostar tanto, assim, ele é o livro da minha vida, é o livro que eu mais gosto do mundo, assim, mas eu morro de medo. Então, eu fiquei pensando num livro que eu teria medo de reler, ou de ler, e eu não releio muitos livros, eu não sei se é uma coisa minha, mas eu não tenho muito esse hábito, assim, tem tanto livro pra ler no mundo, né, acho que ainda é muito cedo pra começar a reler as coisas. E é um livro que eu tenho medo de ler, é It, do Stephen King, porque eu gostei muito de Carrie, só que as pessoas, elas não se decidem contra o Stephen King, tem gente que fala assim, Ah, eu gostava dele no começo, mas aí ele se converteu depois, e eu já não gosto mais dele, aí tem gente que diz assim, ah, ele não era tão bom no começo, eu não gosto de Carrie, mas depois ele melhorou, ou seja, pessoas, se decidam, e aí eu não sei se eu leio ou se eu não leio, entendeu? Mas aí eu gostaria de ler, só que ele é muito grande, ele é tipo, assim, tá ligado? É um Game of Thrones da vida. Ah, eu pensava que perdeu uma ideia, né? É, perder dinheiro comprando um livro que deve ser caro, do tamanho que ele é. Aí, tipo, se decepcionar com um autor que você já gosta. É muita coisa em jogo, né? É, meu coração fica tremendo, assim, eu não sei o que lidar, não sei como lidar. É, eu acompanho você nisso, porque eu também morro de medo de ler outras coisas, que eu já li o Iluminado. É, então. Entendeu? E aí eu fico tipo, meu Deus, tem sido tão bom quanto, e li o Dr. Sono depois, e o Dr. Sono eu não gostei tanto. É, então. Entendeu? É perigo, é perigo. É perigo, é perigo. E eles, pelo menos, tem o tamanho de um livro normal, né? É, um livro muito grande, cara. É, é verdade. Tipo, o que esse homem escreveu? A quarta coisa é a de casal inspirador. Então, nós estávamos pensando sobre um casal inspirador e a gente chegou à conclusão que a gente não lê muitos livros com casais inspiradores. Foi difícil, gente. Acho que esse aqui a gente ficou meia hora falando. Ai, tem que contar. Mas aí no final, eram todos casais creeps, assim. É, então. Hum, acho que isso não vai falar legal. Tipo, não são tão inspiradores, tá ligado? Casal inspirador, Cersei e James, tá ligado? Foi. Mas então, aí eu acabei escolhendo o meu, vou falar na frente, porque eu sou desses. Tá certíssimo. E aí eu decidi que eu ia falar do Pedro Bala e da mocinha, eu não vou lembrar o nome dela, eu lembro. Eu chamo ela de Estrela, mas não é Estrela o nome dela. Não é, Isadora. Hum, deve ser. Acho que é Isadora. Que é do Capitães da Areia, que é um livro lindo. Eu também chorei bastante. Não tanto quanto o Ermo 6, mas chorei nele, porque é um livro muito bonito. É, mesmo. Bonito demais. Eu chorei, não era. E eles são um casal inspirador. Porque apesar de tudo, apesar da pobreza, apesar do preconceito, apesar de tudo. Eles sempre protegem ela. É, e eles têm uma relação muito bonitinha. Ela protegem eles. É. É foda, é incrível. É, muito lindo. Eu, particularmente, penei, penei e eu ainda não achei um casal de verdade, assim. Mas eu lembrei de um livro que chama A Garota Desperde de Vidro, do Alishal. É, esse livro, assim, apesar dos personagens, principalmente o personagem principal, que é um fotógrafo, eu fico com um pouco de raiva dele em algumas partes, mas, assim, é tão bonita a relação deles, porque pensa, ela tem uma doença que ela tá virando vidro. E ele não deixa, entendeu? Assim, ele não quer, ele podia fazer o que ele quisesse, sabe? E ele continua. E, assim, eu acho que isso é uma representação tão grande dos relacionamentos de verdade, sabe? Porque é o cuidado que ele tem que ter, a relação que ele tem que ter, sabe? Assim, com ela. Porque ela pode a qualquer momento, sabe? Nossa, se você falou desse agora, eu vou falar, eu tenho que falar. Porque, tipo, eu nunca li esse livro, eu não sei o título e nem o autor. Mas é um livro tão bonito que é, tipo, eu acho que ele sofre um acidente ou ela, eu acho que é ela, que sofre um acidente e ela esquece total do cara. E ele meio que reconquista ela, tá ligado? É tipo um, como se fosse a primeira vez. Sim, sim. E, tipo, é muito bonito, deve ser muito inspirador. Só que eu não li, porque tem aquelas capas, tipo, unicôs, parques, tá ligado? Só que tinha uma menina da minha sala, quando eu estudava, que lia e ela achava tão lindo. Eu acho que é bonito. Ele quase chorou agora, lembrando. É, então se você souber, que livro aí. Comenta aí embaixo. Bom, o próximo é uma leitura irritante. Olha só, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Eu, eu, Tati, tá? Tem uma política, que ontem eu tava conversando com o Guti sobre isso, que é a seguinte. Eu não costumo falar sobre livros que eu não gosto, né? Não costumo, é muito raro eu falar. A não ser respondendo tags, que eu não vou exatamente falar, pra isso eu até vou, mas ainda tem outro tópico. Não tá, tipo, atacando. É, exatamente. Porque eu acho que, assim, eu posso fazer as pessoas perderem a oportunidade de lerem um livro. Porque eu sei que muita gente pode chegar e falar, se a Tati não gostou, ela tem um gosto parecido com o meu, eu não vou ler, né? Então, assim, antes de mais nada, pra esse tópico, pra um dos próximos que vai ter, são livros irritantes pra gente. É, a gente, na verdade, é absoluto. Exatamente. São livros que a gente não gostou por algum motivo qualquer, né? E você tem uma história, isso, né? É, então. Mas só pra completar, tem gente que odeia, tem gente que me odeia, obviamente, tem gente que odeia ela. Então, talvez essas pessoas leiam justamente porque a gente não gosta. Entendeu? É tipo, é capaz. É, é. Então, por isso que eu acabo falando mal quando eu não gosto do livro, tipo, mas eu tenho consciência de que outra pessoa pode gostar, sabe? Aí eu falo primeiro, eu começo? Pode falar. Então, ainda não tem vídeo, mas é o Morro dos Ventos Vivantes. Assim, eu tive poucas leituras irritantes na vida. Um que eu não gostei nada foi o Eleanor Park e o outro que foi... Enquanto. Mas a leitura mais irritante, com certeza, é o Morro dos Ventos Vivantes. E ele tem que ler porque a gente tá fazendo aquele desafio do literatório pro país e é o segundo livro, né? E aí, tipo, é um livro de um casal que, de alguma maneira, as pessoas acham que tem amor ali, mas não existe. Eles mal conversam, eles não se conhecem. E ela é louca, ele é louco, é um livro de pessoas esquisitas. É sério. É muito sério. E eu, tipo, vou lendo as coisas e eu fico, não, sabe? Não. E aí não acaba, não sai da situação. Ah! Eu não gosto desse livro. Um livro que eu acho muito irritante e que eu também sofro com isso porque o Morro dos Ventos Vivantes é um clássico. É um clássico. E todo mundo tem que jogar mil pedras quando você fala. Sim, na hora que eu falar, eu tenho certeza que eu vou apanhar. É, exatamente. E o meu não é exatamente um clássico da literatura, mas é um livro que alcançou uma crítica tão positiva. E eu não consigo, que é o Pinta Silbo, que, inclusive, ganhou um prêmio e tal. Foi lançado há pouco tempo pela companhia. É um cara de mação. É um livro bonito. Um livro lindo. Todo mundo amou. A crítica foi totalmente, assim, tipo, nossa, o melhor livro da última geração e não sei o quê. E eu ficava assim, tipo, what? Sabe? Não, cara, não é um livro, assim. E me dava raiva, me deixava irritada ali. Eu sei como é que é. Porque, sabe, tipo, ia acontecendo as coisas, tipo, sei lá, o menino tá no museu com a mãe dele. E aí, uma bomba explode. Sim. E aí, quando ele acorda, porra, você tá com a sua, desculpa, falou, você tá com a sua mãe, né? Aí você, aí uma bomba explode, certo? Aí, o que você vai fazer quando a bomba explode? Porque você vai acordar, a primeira coisa que vai pensar é, um, que aconteceu, e dois, cadê minha mãe? E o menino pensa na morte da bezerra, tá ali atrás da mãe, aí uma hora ele fala, ah, a minha mãe estava comigo. Uou! E o problema desses livros, tipo, além dos próprios livros, é que, tipo, você começa a pensar em algum momento, ou sou muito burro, ou tem algum problema com as pessoas, tá ligado? Alguma coisa tá acontecendo. É, porque eu pensava, porque eu ficava assim, gente, não é possível. Eu não tô com dificuldade. E, ao mesmo tempo, umas colegas minhas do meu antigo trabalho também estavam lendo, e elas chegavam até o trabalho e falavam assim, nossa, você tá maravilhoso. E eu não sou, e eu falava, tipo, não tá, não. Eu não sei o que, hein? Eu já te disse, né? O tempo, né? Tá ótimo. É só maravilhoso. É, né? O tempo, realmente, maravilhoso. E o sexto é uma obra não terminada. E tanto o Guto quanto eu, por isso que a gente tava falando disso no tópico anterior, a gente respondeu a mesma coisa. A gente nunca deixou de terminar alguma obra. Morro de inveja. Morro de inveja. Não, não gosto dessa sensação. Vai que melhora, pode não melhorar, mas é. Esses dias mesmo, eu até compartilhei no Twitter o meu sentimento, eu fiquei chateadíssima, que eu fiquei até 4, 3 horas da manhã lendo um livro, que foi o pior livro que eu já li em toda a minha vida. E aí, a cada página que passava, eu falava assim, não, vai dar certo, vai funcionar. Não, vai chegar uma hora que vai andar isso aqui. E às vezes você nem, você tem certeza que não vai melhorar, você já viu que o livro é ruim, tá ligado? Mas fala, eu contei até o final. Só pra... Não, eu sempre tenho esperança. Ter lida, tá ligado? É, não, não. E a sétima é ambiente agradável. E aí, aqui, na real, como a gente não manja muito de clássico e como a gente foi tagueado e tal, nós demos uma olhada no que eles queriam dizer com isso. É, porque a gente pensou que era tipo, sei lá, uma casa bonita, tá ligado? Exatamente, que se passasse num ambiente agradável. Um Hogwarts, um... quer dizer, não sei se um Hogwarts entraria. É, acho que sim. Um lugar onde você tá sempre... É, porque ela indica isso. Tipo, que no final das contas, a Juliana e ele... Mas ela indica pelo sentido real. É, exatamente, pelo sentido, que foi o que a gente entendeu, que era que dava um senso agradável, fazer ela retornar para um lugar agradável. É, o aconchego, é, meu negócio. Exatamente, e ele ficou na árvore, né? Quentinho no coração. Então, assim, mas também é meio que duplo o sentido, porque esses dois livros que eles indicaram, tanto era um lugar agradável, por mais que tenha guerras, por mais que tenha essas coisas, e também, né, foi uma sensação agradável. Então, a gente resolveu, né, fez as seguintes indicações. O meu é um leão em família, da série Vagalume, eu recomendo fortissimamente, porque foi o primeiro livro que, tipo, me fez querer ler livros na vida. É o segundo da Coração Vagalume que você tá falando. É. Eu gosto da Coração Vagalume. Claro que eu gosto. Então, e é um livro muito bonitinho. Se eu lembro, se eu não me lembro, se eu não me engano, se eu não me engano, é um leão que ele tava, tipo, num trem pra ir pro circo, sabe? Negócio assim, só que ele acaba escapando do trem. E aí, o menino acha ele e adota o leão, tipo, como se fosse um gatinho, sabe? E ele vai, tipo, brincando com o leão e alimentando o leão, só que ele tem que esconder, porque é um leão. E é, tipo, é um lugarzinho, uma cidadezinha pequenininha, sabe, de interior, e eles são muito legais. E também te deram uma boa época, né? Então, afinal das contas, a indicação também se encaixa em qualquer um dos sentidos que seja dos tópicos. O meu também, o meu é Artemis Fu, né? Eu tenho toda uma história com Artemis Fu. Arrisco a dizer que minha história com Artemis Fu é maior do que Harry Potter. Inclusive, assim, eu já contei em um dos nossos vídeos sobre a minha história com a Ian Colfer, da Benal, que eu fiz uma pergunta pra ele, quando eu era bem pequena. E o meu primeiro texto no quaderno livro, quando eu era indo no blog, dentro da MTV mesmo, da redação, era assim, por que Artemis Fu é o nome do Harry Potter? E pra mim era isso, assim, sabe? E também é um lugar, porque o mundo das fadas, por mais creepy que seja, porque é bem creepy, é muito genial, assim, tipo, sabe? Eu tenho umas coisas muito legais que eu queria que eu tivesse no mundo, sabe? Então, é um ambiente agradável dentro do livro e também me faz reclamar para um ambiente agradável que era quando eu li, assim. E eu adoro. Eu queria que você fosse o Pão dos Elfos. O Pão dos Elfos. Nossa, é verdade. É isso que eu queria no mundo. É verdade. Porque eu sou gorda. E se fosse o Harry Potter, eu queria muito experimentar a comida da mãe do Rowan. Nossa, parece ser tão boa. Rowan, eu sei que é Rowan, do Rony. Muito, muito, muito. Enfim. E o último, mas não menos importante, história infantil. E aí eu quebrei a cabeça, porque eu não leio muito história infantil, eu não gosto de Pequeno Príncipe. Nesse momento, as pessoas me batem, tá ligado? Elas quebram o monitor, assim. Ah, tá ligado? 10 mil inscritos a mim. Sim. Mas tem uma história que eu aprendi quando eu tava no curso de inglês, porque tinha várias historinhas em inglês. Pra você ler esse livro, que é o Black Bill e o Beleza Negra, foram os livros que eu li no curso que eu mais gostei. Que é sobre um cavalo. É tipo, pelo ponto de vista do cavalo, entendeu? É a história. E eu adoro cavalos, eles são tão fofos e legais. Quando eu ia ser livro, o meu sonho era ter um cavalo negro que chamasse Beleza Negra. Mas só isso. Só isso, sim. É tão bonito. É tão bonito. Enquanto o Guto e eu nos conhecemos, um dos nossos primeiros assuntos foi, sem querer, do Beleza Negra. Porque eu tava falando desse livro que eu peguei da estante da minha mãe. Uma edição super antiga, cada editor abriu ainda, se não tem enganada. E que eu nunca vi ninguém falando desse livro. Aí ele falou, eu li esse livro? Esse livro é sensacional. E aí ficamos o ano a dia inteira falando desse livro. Casamos. Aí casamos. Desde então, estamos casados. Até hoje, gente. O meu, eu já sou o contrário do Guto nesse sentido, porque eu gosto muito de livro infantil. Eu me divirto muito, assim. Eu podia fazer uma lista de livros infantis aqui, que eu amo, assim. E aí, eu pensei em vários, mas vou ter que falar o Pequeno Vampiro, que foi a minha primeira leitura. Eu achei que você ia falar o Pequeno Príncipe. Não, não. Aí você mexe na minha cara. Exato. Que é o Pequeno Príncipe. Mentira. É o Pequeno Vampiro, que foi o primeiro livro que eu li de verdade na minha vida, que eu quis, pelo amor de Deus. Sabe, continuar lendo. E estou aqui agora, onde estou. Eu já falei dele num vídeo pra vocês, quando eu falei da geração Harry Potter. Se esperar mesmo que somos da geração Harry Potter. E é um livro tão maravilhoso, gente. Tão incrível. Tão fofo. Que é a história do Pequeno Vampiro. Não leva em consideração o filme, que não tem nada a ver, tá? Vou falar de novo. Repetir o resto da minha vida, isso. E é o Woody, ele é um vampirinho, que ele virou vampiro quando ele tinha 13 anos. E ele faz amizade com o Menton, que é uma menina que tem 13 anos, assim. E que ama histórias de terror. E todo sábado fica sozinho em casa, porque os pais saem pra dançar. E aí é muito legal. São altas aventuras. São 13 livros, que eu não tenho ainda nada. E é muito fofo. Então essa foi a tag Música Clássica na Literatura. Muito obrigado por terem me marcado, nos marcado, né? O canal Tomé e Julieta. E a gente vai marcar alguém, Tati? Olha, eu acho, eu poderia marcar várias pessoas, mas tem um canal que não pode deixar de fazer essa tag, que é as meninas do Livrogram. Que a Dei ali, é a cara delas, essa tag, gente. Cada hora que eu respondi, eu falo, meu Deus do céu, elas vão adorar responder isso. E aí eu acho, né, que tem que ser as meninas do Livrogram. Mas além delas, todos vocês, até você que não faz vídeo, pode gravar. Faz um post, às vezes você escreve, coloca no Facebook. Tira um canal só pra gravar isso. Que é super legal. Bota no Cabelinho Interal no YouTube. Exatamente, boa. É isso, né, Guto? É isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. E por mais conteúdo sobre literatura... Continuem ligados no Cabelinho Interal e se inscrevam no canal aqui embaixo. Tchau! Tchau!